Vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande, com a participação da Isabela, que tem informações para a gente a respeito de cursos profissionalizantes. Isa, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Três Lagoas. É isso mesmo, né? Informação para todo o Mato Grosso do Sul. Estão abertas as inscrições do programa do Governo do Estado, o EMS Clarifica, para o mês de janeiro. São 27 cursos em 10 municípios, alinam diversas áreas. O Governo do Estado oferece as informações por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, a FUTRAV, em parceria com o Sistema S, o SEBRAE, o SENAI, o SENAC e o SENAR. A FUTRAV está responsável pela qualificação, porque esses cursos são políticas de empregabilidade e geração de renda. Então, nós temos ali várias áreas do conhecimento sendo ofertadas. Atendimento ambiente, curso para técnicas de churrasco, gestão operacional de barras e restaurantes e vários outros, além de uma gama muito ampla de cursos no setor de alimentos, como ovos de Páscoa. A Páscoa já está se aproximando, então, quem quiser se especializar, aprender, para gerar uma renda extra na família, temos essa opção de curso de ovos de Páscoa. Todas essas informações e inscrições estão disponíveis no telefone 673320-1411. 3320-1411. E lá no portal 867, a gente vai fazer essa informação completa com o número de telefone para inscrição, tudo para todo mundo aí ter um curso 2024 com bastante geração de renda e mais conhecimento. Ana? Ana?